E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, beleza rapaziada? E hoje eu vou trazer um vídeo atualizado aqui pra vocês de melhores sites para abrir caixas de graça dentro do CSGO, beleza rapaziada? É o seguinte família, eu já trouxe alguns vídeos desses aqui no YouTube, tá rapaziada? Inclusive nós somos top 1 em pesquisa desse tipo de conteúdo, né? Tem um com 45 mil visualização, tem outro com 70 mil visualização, tá? E é o seguinte rapaziada, o que tem a ver de eu falar isso? É porque galera, porque basicamente eu trago pra vocês a realidade, tá rapaziada? Eu trago pra vocês os sites que realmente dão caixas de graça, entendeu? E galera, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma coisa bem interessante pra vocês Que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa skin aqui ó, de Deagle E vou doar pra alguém que achar a palavra que eu vou colocar no meio do vídeo, tá rapaziada? Eu vou colocar uma palavra aleatória, algumas letras Vocês vão mandar pra mim aqui no meu Instagram, tá rapaziada? Que é dnxda160, beleza rapaziada? dnxda160, você manda aí pra mim que você já vai participar O primeiro que mandar vai tá ganhando aí pra uma skin totalmente de graça, beleza rapaziada? Vamos lá família, o que que acontece? Galera, o primeiro site que eu vou mostrar pra vocês é nada mais nada menos que o Kdrop, né galera? O melhor site pra você tá abrindo caixa aí é nada mais nada menos que o Kdrop, tá rapaziada? Vou mostrar pra vocês, quer ver ó? Eu vou mostrar pra vocês vários sites, então galera, fiquem bem atentos pra você estar ganhando essas skins de graça, tá? Eu vou ensinar pra vocês também Primeiro você vai entrar no Kdrop, né? Vai entrar com sua Steam tudo certinho Você vai escolher um avatar, tá rapaziada? Eu escolhi um avatar aqui ó, vou salvar aqui na minha área de trabalho E aí você vai ter que ir na sua Steam, Steam lá né? E vai trocar o seu perfil galera, você vai no seu perfil, editar perfil, né? Bem tranquilo aí mesmo galera, avatar Enviar seu avatar E aqui vai pegar o avatar do Kdrop, no caso salvar Fez isso rapaziada, você pode tá abrindo uma caixa de graça aqui ó Marque aqui Vamos ver o que que a gente vai ganhar galera Uma caixa totalmente de graça rapaziada Uma caixa totalmente de graça Olha, quase ganhei uma skin do Batman Mas eu ganhei foi esse aqui ó, Gold Olha quantos de Golds que o DN já tem Já tem 11.065 Esses Golds galera, serve pra vocês abrirem caixas rapaziada Quer ver ó, caixas de graça mano Tem muitas caixas aqui que dá de urina, tá vendo? Quer ver ó, de ouro Tá aqui ó, 1.200 Tem a Frost de 610 Você pode ganhar mano, tem muitas skins Você vai abrindo todo dia de graça aqui dentro do site E vai profitando Eu particularmente tenho vezes que eu ganho skin Esse site aqui dá muitas skins de graça Tá rapaziada, literalmente esse site aqui Se você for abrindo, talvez você ganhe uma skin do nada Eu já ganhei skin de 10 dólares aqui De 20 dólares Então é um site que realmente vale a pena, tá? Lembrando também que se você vir aqui dentro do site Utilizar o código promocional da NXSGO Você ganha 50 centavos de bônus, tá? Você já consegue vir pra sua carteira aqui E ganhar 50 centavos de bônus em dólar Entendeu? Então você só vai sair ganhando Lembrando também que você ganha 5% de bônus no seu depósito E pra esse mês, rapaziada Eu tô fazendo um sortido de um inventário muito top Pra quem estiver utilizando o cupom E depositando dentro do site do Keydrop Beleza, galera? Que é um dos melhores sites pra você estar depositando aí, tá? Sem enrolação eu vou pros próximos sites, né galera? Que eu não gosto de ficar enrolando muito Que é o csgocases.com, tá rapaziada? Você vai vir dentro do site aqui E como vocês podem ver, eu tô com 6.63 dólares Por quê? Porque eu sempre fico abrindo caixas aqui dentro desse site Tá vendo que aqui tem dailyfree e dailyfree2 São duas caixas que você pode abrir totalmente de graça Aqui dentro do site, né? Eu vou te mostrar pra vocês Aqui você precisa só adicionar, né? Esse nomezinho aqui na sua Steam, galera No seu nome da sua Steam, tá? Você vem aqui, ó, DNX, né? Você vem aqui e coloca aqui o csgo Salva e você já pode abrir Essa caixa é um pouquinho bugada, galera Ela demora pra abrir Mas, ó, nós tá com 6.63 dólares Vamos ver A gente já pensou a gente ganhar uma faca, mano? Seria um sonho, né, velho? Ó, a gente não ganhou uma faca Mas a gente ganhou saldo 6.63 nós ganhou, deixa eu ver 3 centavos Nós foi pra 6.63 Eita, credo Credo, galera Credo Tá, né? Tá, né? Beleza Beleza Comenta aí, galera O que vocês acham dessa situação desagradável Vamos lá, rapaziada É... Aqui Você vai precisar de um avatar Do CSGO Case Beleza, galera? Você vai precisar de um avatar do CSGO Case Você vem aqui, ó Enviar o seu avatar No caso É só baixar lá, tá? O meu tá aqui Vou salvar ele aqui É a mesma coisa que o K-Drop, tá, rapaziada? E vou abrir também Tá, galera? Espero que venha uma coisa legal Pelo menos Se vir em sal... Qualquer coisa que vier aqui É lucro pra gente, né, rapaziada? Qualquer coisa que vier aqui É lucro pra gente Opa Tá, mais saldo Parece, né? Espero que agora venha uns 10 centavos 4 centavos de saldo Beleza 6.70 Tá bom Não tá ruim, rapaziada Lembrando que esse site, mano Você pode fazer o seguinte Quer ver, ó 70 Deixa eu ver se 70 vai Não, 70 é muito Aqui você pode comprar as skins, galera Que nem eu vou comprar uma aqui agora com vocês, ó Eu tenho 6.70 Eu posso comprar essa WP Posso comprar essa M4 No caso Eu vou comprar... O que que eu vou comprar pra nós aqui, véi? Eu vou comprar Vai dar mais ou dá menos Que essa M4 aqui, ó Essa M4 aqui é o canal 6.59 Vai ficar 10 centavos de saldo aqui, tá? Olha, ó Thanks, you Você comprou A Steam será enviada Nos próximos minutos, tá, galera? Então, enquanto a gente vai fazendo o vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Galera, eu ganhei essas skins todas, tá? Só fazendo isso, rapaziada Só fazendo isso, tá? Já tô com 7 dólares Ali peguei uma skin de 7 dólares Tranquilamente, tá? Vou alterar isso aqui Também, né? Uma notificação de troca já Nossa, já chegou, mano Já chegou, rapaziada Nem precisei ficar falando muito não Já chegou, tá? Deixa eu ver como é que ela veio também, né, galera? Ela veio Eu já vi que ela veio com adesivo, tá? Não, eu vou aceitar aqui já E boa, mano Eu vou aceitar aqui já Ó, já veio com adesivinho, tá? Essa skin é mais bonita Bem desgastada Do que as outras, tá, rapaziada? Eu particularmente Acho assim mais bonito Beleza, rapaziada Conseguimos tirar uma skin de 7 dólares Totalmente de graça Como vocês podem ver Dá pra ganhar skins de graça, tá, rapaziada? Não preciso nem ficar falando Muito aí pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Um site que eu retiro skins todos os dias E vou tentar retirar uma skin também Que é o CSGO Tá, galera? Polygon Opa, escrevi tá errado CSGO Polygon .com Esse site que me dá skins todos os dias de graça Beleza, rapaziada? Mas só que tipo assim Galera Olha pra vocês verem, ó Peguei um saldo aqui Que tinha disponível pra mim 841 Se você vir aqui no site Esse site que não é um site de abrir caixa Mas é um site que te dá skins de graça Entendeu, galera? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Na prática Se você vir dentro do site Logar com a sua Steam Tudo certinho Você vem em Bonus User, tá? Você vem em Bonus User E aí, família? Você vai vir aqui em Entre Promo Code E vai utilizar o promo code DNXCSGO Tudo mais úsculo assim Tá vendo, galera? Você vai ganhar atualmente Um dólar Você clica aqui ativar Né? Nosso robô E você já vai ter ativado Aí o promo code Tá? Aí, galera Vocês vão ganhar até mais do que eu tenho aqui Eu tenho 841 Vocês vão ganhar milzinho De bônus, tá, rapaziada? Eu não sei até quando esse código vai durar pra vocês Então já chega utilizando pra ganhar Esse bônus o mais rápido possível, tá? Eu vou vir aqui em WIFT Draw WIFT Draw CSGO Beleza, rapaziada? Essa skin aqui, família Que eu vou pegar aqui Eu vou doar pra vocês lá no Instagram Já passou uma palavra aí Não sei se vocês viram Entendeu? Mas já passou Inclusive, pera aí, rapaziada Eu não Eu não peguei Eu não tenho saldo Simplesmente eu não tenho saldo 1.200 reais Eu vou ter que acertar uma bet, rapaziada Vou ter que acertar uma bet aqui Na real, eu vou no crash, galera Eu vou no crash aqui, ó O que que acontece? Eu tenho só 800, né, galera? Eu tenho só 800 Mas vou tentar aqui pegar Pelo menos Pra gente aí Tá retirando uma skin, né, galera? Se o crash deixar Porque o crash tá subindo muito agora Olha pra você ver Malandragem, malandragem Pilantragem Isso aí, véi Eu queria pegar pelo menos Uma skin tipo assim Um M4, por exemplo Sabe? Aí já estaria bem tranquilo Não, o crash decidiu subir muito assim Do nada Beleza Safe Aí depois Quando nós for postar O que vai acontecer? Zica Um, dois Deu dois pretos Ó, chegou uma deserta de mil aqui, galera Chegou uma deserta de mil aqui No caso, se você utilizasse o cupom do LNX agora Você já poderia ter pegado aí Tranquilamente Opa, já coloquei tudo, galera Já coloquei tudo Já coloquei tudo Mil Já estamos com mil Beleza Mil e duzentos Mil e trezentos Preciso de mil e setecentos, véi Seiscentos Mil e setecentos Tá bom Peguei? Peguei Nossa, galera Eu até assustei, véi Não crashou Mano, eu peguei no 2.16 E crashou no 2.19 Sério Sério mesmo, rapaziada Eu peguei no pique Ó, aqui ó Mil e oitocentos Eu já consegui fazer o salto Vou tirar essa M4 Aqui Ahn Peraí que o meu trade tá errado É O que eu configuro o meu trade agora aqui Ah, tá Fim de hero Preciso pegar o trade de novo Que eu fiz atualização O trade link Tá É member E agora sim, rapaziada E agora sim Pronto Retirei aqui Totalmente de graça Mais uma skin aí Do DNX Beleza, rapaziada Galera Então, mano Esse foi um dos melhores sites aí Pra você abrir caixas, tá Aqui foi só um site de bônus Que eu pego skins todos os dias Se vocês quiserem utilizar o promo code De DNX Vocês vão ganhar saldo Igual eu Entendeu Você pode fazer alguns profits Que nem eu fiz aqui agora Tá, galera Eu já peguei a 100 mil 4 aqui E tô tranquilo, beleza Rapaziada Se possível Se inscreva no canal Pra tá ajudando o canal Do DNX A bater as metas De inscritos A gente tem um grande sonho De chegar a 100 mil inscritos aí Se você puder Tá acompanhando essa caminhada Eu vou ficar muito feliz, tá Seja muito bem-vindo ao canal Todos os dias tem vídeos aqui no canal E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui